E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite Dos bares então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio da noite vazia, numa boemia e sem razão de ser Na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você